MQE Família, daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias, agente da polícia espancado pela população por matar manifestante jovem, dá testemunho de como escapou ser assassinado por agente da PIR. Nota de agradecimento, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto quanto é que veio de novo, é isto mesmo, esse agente que vocês estão lhe vendo aí, lhe bateram mesmo na população por matar manifestante, tá entendendo? Depois a governadora, a vata da jornalina e os militantezinhos do Partideco MPLA vem a público a falar que não mataram ninguém, ninguém morreu, não, xê, vocês têm coragem vocês já. Um agente da Polícia Nacional foi neste sábado, dia 24, espancado pela população de Luanda durante a manifestação que visou exigir a realização das eleições autárquicas rejeitadas pelo MPLA. Segundo apurou o Clube Kappa, durante a manifestação o agente fez disparo a queimar roupa. Acabando por assassinar um jovem identificado por Mamá África, com dois disparos no peito, porém, a população, ao notar que o agente havia esgotado seus cartuchos, foi por cima do mesmo em forma de retaliação pelos disparos que andou a fazer. Quem dá deve esperar receber também, eles tiveram muitas baixas também, só que não podem divulgar, aliás, será a maior vergonha. Vão continuar a apanharem do focinho, se não souberem se posicionarem, escreveu nas redes sociais um dos manifestantes. Para além do jovem assassinado, a polícia alvejou também no braço a tiro ao secretário da Jura na comuna do Mussulo, tendo igualmente ferido uma jovem com dois tiros no abdômen. Apesar de os promotores da manifestação terem, na sexta-feira, dia 23, se reunido com a Polícia Nacional para tratar de questões de segurança e ordem do evento, o governo angolano procurou, na noite deste mesmo dia, desencorajar a realização da atividade, anunciando a entrada em vigor de um decreto presidencial proibindo o ajuntamento de mais de cinco pessoas com aprovação deste decreto, justificando como medida de prorrogação de Covid-19. As autoridades tentaram impedir a manifestação, invocando medidas de saúde pública. Alguns juristas alertaram como ilegal, tendo em conta que os decretos, no geral, entram em vigor depois de 72 horas na sua emissão. Ainda na madrugada da sexta-feira, para o sábado, um grupo de jovens identificados como Turma do Apito, afetos ao comitou do MPLAB do Samizanga, foi visto à ajuda da Polícia Nacional a colocar pneus no caminhão de trajeto entre a chama da Chopraite de Viana até o cemitério de Santa Ana. Na manhã de sábado, a referida Turma do Apito colocou fogo nos referidos pneus para culpar os manifestantes. Por outro lado, ao notarem que a Turma do Apito do MPLAB estaria a fazer recursos de pneus queimados nas ruas, dois manifestantes tentaram também fazer o mesmo, mas foram desencorajados pelos promotores da manifestação. Fonte.clubk.net. Ainda o Clube K, o site que está me olhando aqui é o site Lil Pasta News. Ainda o Clube K escreveu que um jovem dá testemunho como escapou ser assassinado por agente da polícia, que é PIR, na verdade, que é Polícia de Intervenção Rápida. Venho por este e-mail informar que sobre o meu estado de saúde agradeceram os esforços de toda a gente do bem que salvou-me a vida no dia 24 de outubro, um dia que ficou marcado na minha vida. Fonte Facebook e o site que está me olhando aqui é o site Clube K. Rafa, nota de agradecimento. Neste momento, o meu estado de saúde é estável. Estou com fortes dores e lesões no ombro e braço direito que mal consigo movê-los, bem como a perna direita. Fui submetido a uma cirurgia na Clínica Santo Antônio e levei 10 pontos fruto da surra que me foi infringida pelos agentes da PIR. Fiquei inconsciente por muito tempo e o sofrimento foi tão profundo que, segundo a médica de serviço, foi por pouco que o meu crânio não foi perfurado, o que resultaria num traumatismo crâniano. Contudo, venho primeiramente agradecer à doutora Bentecourt por me ter salvado a vida, por me esconder na clínica quando, por três vezes, a gente do CINSE e os langas contratados pelo MPLA estiveram lá para me levar, sei lá onde. Ela teve de mentir que já não estava lá. Doutora, o meu muito obrigado. O meu mano, companheiro de luta, papo seco, que esteve comigo na clínica sem nunca me abandonar desde as 11h até o momento da alta. Meu irmão, muito obrigado de coração ao companheiro de luta, Nito Alves e outros manos reconhecidos que tiveram que me carregar as costas quando de tanto perder sangue já não conseguia caminhar. Os meus sinceros agradecimentos aos meus companheiros Moana Angola, que logo soube que do meu estado dirigiu-se à clínica. Muito obrigado. João Lourenço, este país não é teu pai, nem da tua mãe, é dos angolanos. O senhor é um servdeiro público e deve governar em prol do bem-estar social e econômico do povo. Os porretes dos seus capangas só faleceram, ou melhor, só fortaleceram mais a vontade desta juventude de se livrar da tua ditadura e o teu MPLA. Já demonstramos de mil maneiras que medo de ti, nem de ti, nem de ninguém, nós temos. A nossa coragem é a única arma que usaremos para nos defendermos dos teus canhões, né? Cães porretes, né? Mas não te esqueças que esta é a arma mais poderosa do mundo. Liberdades já aos detidos. Juventude é agora por Geraldo Mueni Ndala. Epa, mano, desejo rápidas melhoras aí. Você foi um guerreiro por aguentar, né? E há esse mambo aí. E dia 7 estamos aí de novo nas ruas para reivindicar a demissão do Deltrudes. Rápido já, está a entender, família? É mais ou menos isso. Então, sem mais blubla, sem mais dilonga, os vídeos de hoje foram a esse. Se vocês curtiram, sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Você não sabia até saber a partida de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para prender a família dos Santos, para prender a família Neto, para prender a família J-Louco, continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Então, é tudo bom dia, até tudo bom. Até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, que é a sua opinião. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você.